Mano, a corinha épica é show, mano, porque sabe essa primeira cor aqui da taurista, bro? Seria bom pra eu ficar um pouquinho vivo com ela, tá ligado? Deixa eu ver quem que é o mano, com esse negócio de resgate aqui, velho. Ontem o Vaninha parecia aquele meme, sabe? Do viadinho se jogando na piscina, tá ligado? Já viram? Que aí o cara vai lá, salva o bichinho, joga aí pra fora da piscina e pega e se joga de novo na piscina. Tava muito engraçado, tava eu, Nico e a Izzy. Aí o Vaninha ia lá pra frente, lá um puxava, ia pra frente, um puxava, ia pra frente, não tava muito engraçado. Só vinha esse meme na minha cabeça só, cara. Esse jogo aqui é meio jenco, mas é divertido. Ponte, não. Esse negócio de ficar puxando os outros é engraçado. Preguiça, cara. Não, o PVPzinho, o PVP tá legal ali, cara. Tipo assim, acabou que no Night Crow, por conta do vai pra lá e pra cá, cara, ficou até um balanceamento interessante, entendeu? De um lado tem mais personagens, do outro tem mais bonecos fortes e tal. Tenho certeza que a rapaziada que tá mais hardcore mesmo, né? Que eu não tô conseguindo jogar muito, na verdade, você já disse, né? Rapaziada, com certeza, tá se divertindo aí no Night Johnson, viu? A probabilidade na minha cabeça era de muito baixa que isso acontecesse, tá ligado? Lá, ó. Você pode caixar 50 mil reais no Night Crow para o Crow abrir a cunhagem. Lógico, meu mano. Faz a transferência aí que eu caixo agora. Agora, pra tu. Olha a terrível, chat, ó. 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 Vai, morde minha mão. Ó. Ó. Ó o bordeiro de minha mão. Parece um cachorro essa praga. A gente vai bater os saudades da galera mandar morir. Se tu querendo falar. Tô mais aí ultimamente. A gente volta pro bambu. Os pacotes mais fortes de Night Crow não estão disponíveis em real, mas agora você pode adquiri-los e ainda com desconto. São mais de 300 tiros de montarias, mais de 100 buffs PVS, mais de 100 buffs PVPs, com mais de 300 tiros de visual de arma. De 13 a 27 mil diamantes. Tudo isso num preço muito mais acessível. Trovax do Mira para o Night Crow auxiliando em sua progressão. Acesse o link do Discord na descrição e garanta logo o seu pacotinho com desconto.